Música É o seguinte rapaziada, se você quiser aprender esse solo E mais outros solos que tá aí por todo o Brasil Compre a apostila do Emerson Brasma Batida de cavaco, batida de banjo, teoria musical, sequência maior e menor E os videozinhos no Youtube pra você tirar suas dúvidas, certo rapaziada? Esse é o recado do Dennis Patoreno pra vocês Vai segurando Aaaaaah